Saulo, é possível desenvolver a mediunidade sem a proposta moral? Individualismo por ego, existe dificuldade de assistência? Claro que sim, claro. Veja, a mediunidade não tem... Ela é um atributo. A forma moral é o molde. Por exemplo, qualquer coisa é assim. A projeção astral é uma habilidade, é um atributo. Então, é algo que é uma habilidade lúcida, né? A sair do corpo é um processo natural, mas sair lúcida é uma habilidade que você adquire vencendo todo o princípio energético. O que você ia fazer lá fora, meu pai? Eu conheço pessoas que saiam do corpo que não tinham nenhum princípio ético, não tinha preocupação, era ética dentro do padrão da sociedade, que a sociedade puniria se não fosse. A mediunidade, como muito vimos por aí, quando as pessoas não são... Eu vou lhe ser sincero, eu acredito na mediunidade de onde Deus. O que eu acho que tem ali é um desvio total de caráter dentro do princípio que ele tinha. Eu acho até, e não por acaso, as pessoas iam lá, eram curadas. Dentro da energia das outras pessoas que estavam lá e dos espíritos que eles estavam. O que tem ali é o desvio de caráter dentro do processo da mediunidade. Ninguém fica... Isso não há menor dúvida. A questão financeira, a preocupação em as questões sexuais que estão ali. E quantos outros não fazem isso? Quantas pessoas não têm realmente um... Começam, inclusive, bem e vão se perdendo. Ou no meio do caminho, aquilo sopa a cabeça. Tem muita gente que o tempo inteiro está enganando. O que eu não acho que foi o caso ali. Você começa a ler e você percebe que há um princípio verdadeiro. que no começo, ele vai se perder. Ele já começou meio mal, mas vai se perdendo mais ainda. Eu sei porque tem tanto um documentário muito bom. Vocês deveriam ver na Netflix. Sobre o João de Deus. Já viu? É muito bom esse documentário. Você percebe que as pessoas... Cara, eu conheço inúmeras pessoas que foram lá e viram a situação. Claro que assim, a energia lá funcionava a coisa. Era impressionante. Existiam outros médiuns que estavam lá também que conseguiam ver o processo. E sentiam... Claro que sentiam magnetismo algumas coisas às vezes estranhas. Algumas pessoas falaram para mim que sentiram coisas estranhas lá. Mas que o processo é forte. O que acontece é que a fragilidade do ser humano usando a mediunidade e distorcendo a mesma. Mas ainda assim, as igrejas. Pô, tem igreja que está por aí. Não são todas, pelo amor de Deus. Mas existe gente que está roubando o dinheiro do povo aí, papai. Que a preocupação primária é o dízimo. Você acha que Deus não está ali dentro, não? Está, velho. Do mesmo jeito. Essas pessoas que fazem desvio daquilo que foi dado a elas como boa vontade vão responder pesadamente. Aliás, o João de Deus já está respondendo pesadamente. Começou aqui. Não vai terminar. É que não somos nós para julgar, mas pelo princípio da análise do que a gente vê aí, do que foi feito, ele tem muito a responder. Então, acho que sim. Acho que dá para dizer, boa, mediunidade sem nenhuma moral. Dá para ter mediunidade com moral baixa. O que as pessoas usam aí, pô? Quantas pessoas não estão pegando dinheiro dos outros, velho? Vem aqui que eu trago o seu amor de volta. Pô, o que é isso, velho? Essas pessoas têm mediunidade e aproximam espíritos conectados a esse padrão. Não sabe o que vão pegar aquilo. E aí, também eu vou pegar o seu padrão. Nós achamos que a gente tem um lugar de novo que acabou. 蛇